Parábola É nóis mesmo 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 Misturado tamo junto É nóis na fita, né não? É nóis mesmo pedindo paz e proteção Pra chegar, pra rimar Família, isso mesmo Conquistar, tá todo dia correndo Pode crer, isso mesmo E entendeu qual é o bang Os guerreiros, é nóis mesmo Lavado, marcado, com sangue Xalão, xalão na missão Certo drão, né irmão Manos e minas, hip hop Chega com nós um refrão É nóis mesmo 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 Vou te ficar, tá nativa, contamina, tô na paz Cola dança, tá bacana, só os bamba ferra a paz Cola chique, DJ leap na favela, olha os clip O compressor, tá moendo, baixo do pé é o seguinte Só vitória, para glória, atacante, é isso mesmo Aqui não aceita derrota Pé na porta E tu que? Na unção, pros ladrão Pros irmãos, meu respeito Liga nóis, Deus do céu Eu quero ouvir Xalão, é nóis mesmo 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 O que está aí chegar? Xalão, proceder pra viver É nóis mesmo, um bom sol pra você Sumemo, buscar e alcançar É nóis mesmo, debater e não correr Sumemo, combater e não tremer É nóis mesmo, fé em Deus pra vencer Sumemo, pra vitória obter É nóis mesmo, isso mesmo, é nóis mesmo Aprendendo a perdoar É nóis mesmo, isso mesmo, não podemos oscilar Isso mesmo, é nóis mesmo Na faculdade da vida É nóis mesmo, isso mesmo, parábola mostra a saída Sumemo, ay, sumemo, ay Sumemo, ay, sumemo, ay É nóis mesmo, é nóis mesmo É nóis mesmo, é nóis mesmo Sumemo, ay, sumemo, ay Sumemo, ay, sumemo, ay É nóis mesmo, é nóis mesmo É nóis mesmo, é nóis mesmo Oh! 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 Ai, 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 ai